Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai assistir aqui uma gameplay que foi revelada lá no site da IGN sobre o jogo Evil West, esse jogo que se passa no faroeste, porém ambientado aí com vampiros. Essa temática vampiresca, mas com aquela temática de filmes de faroeste ali, passando nos Estados Unidos. A gameplay do jogo está extremamente interessante, ela foi feita na Unreal Engine e está muito bonita. Eu não assisti tudo aqui ainda, então a gente vai assistir junto. Foi uma gameplay um tanto grande do jogo, 10 minutos de gameplay, o que me impressionou. Então vamos dar uma assistida aqui e vamos ver como é que está o jogo. E as coisas que eu achei bem interessante assistindo ele. É um jogo de terceira pessoa, tá? Também tem combate de perto. E cara, a primeira coisa que eu achei muito interessante é o personagem em si. Se você for olhar a física do personagem, é bem legal. Tipo, você sente que o personagem é um personagem pesado, quando ele balança, você vê que é um personagem pesado. E as armas ali, tipo, o laço na cabeça dele, as armas como ela balança com o personagem nas costas, é muito interessante. Então os gráficos desse jogo me pegaram, cara, eu achei bem bonito. E a movimentação do personagem está muito bonita também. Tá? A gente vai ver um pouquinho do combate aqui. A gente tem combate contra inimigos comuns, né? E tem os vampirão. Olha lá, você pode, tipo, marcar por um tempo. É um chute de terceira pessoa, né? Mas tem a mecânica também do combate próximo, pelo que eu pude perceber. Olha lá, você pode dar um esforradeiro. Cara, o jogo está muito bonito, cara. A movimentação dele... Está me lembrando aquela época dos jogos de 360, terceira pessoa. Lembra até um pouquinho o Gears, assim, de alguma forma. Só que atual... Olha esse combo, cara, que malice. Combo bonito, velho. Só que você não tem o cover, né? Aqui, pelo visto, você se garante um pouco mais na esquiva. Mas o jogo está bem visceral mesmo, hein? Eu não sei porquê ele me dá uma vibe muito dos jogos de 360 que eu jogava, cara. Caminho sem fim. Vou arrosar ele para expulgar a parede ali, mano. Ah, não, acho que ele está usando de refeio, está mandando ele seguir em frente, senão vai ativar o negócio ali. Ah, é uma fonte de ilusão isso aí. Ah, esse cara pode remover. Qual é a origem dele? Você não quer saber. Essa unha aí, ele talvez seja um pirão também, né? Os gráficos estão bem interessantes do jogo. Ele está sendo feito na Real Engine 4, tá, gays? Aqui nós temos uma parte mais interna, né? A arquitetura do jogo. Tem esses pontos brilhantes que você pode interagir, escalar, descer. E aí provavelmente vai vir hordas de inimigos. Agora a gente tem as criaturas mais bizonhas, né? Cara, esses combos são bem interessantes. Eu só espero que tenha bastante opções. Que é para o jogo não ficar enjoativo, né? Porque inicialmente esse combate é da hora. Mas se ficar assim o jogo inteiro, não é legal. Mas eu acho que tem sim. Pelo que eu vi, tem uma árvore de habilidades ali. Massa, lá. Você tem o sistema de level. Pô, só foi eu falar lá. Novos perks. Ó, você tem os upgrades. Tem histórias, personagens. Ah lá, você pode adicionar... Atirar tiros adicionais. Você tem o revólver. Você tem as outras armas que agarram. Ah lá, a espingarda. E tem as habilidades de combate mesmo, ó. Pode bater. Jogar no ar. E causar mais dano com isso. É um RPG de... Não chega a ser um RPG, né? É um jogo de ação, né? A princípio. Apesar que tem level. Não sei. Pode ser um RPG de ação, talvez. Os monstros estão bem grotescos, né? O cenário. Cheio de bicho no chão ali. É um sanguessuga. Você tem as habilidades, ó lá. De choque. A esquiva. É um combate de tiro bem cadenciado, cara. É um estilo de jogo que eu gosto bastante, viu? O cara paralisa, joga pro alto. Mano, esse monstro parece que veio diretamente de Doom. É muito ruim lutar com o boss com minions, né, cara? Com muito minion. Eu fico agoniado. Olha lá, ele atirou no ponto fraco ali, ó. Desceu o sarrafo. E aí, outra ambientação. Ainda acho muito bonita esse personagem andando, cara. É muito bonita. Ele tem coletável ali em cima, aparentemente. Só espero que o jogo também não seja muito linear, né, cara? Aquele jogo de aventura mais linear, mas espero que ele não seja tanto. Ele usou a garra naquele combate corpo a corpo, né? Aquele vez que tem mais habilidade da garra lá. Ele pode ter outras habilidades. Novos perks. Basicamente, os inimigos, eles são ligados no modo avança, 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 né? Tipo, você não tem como chegar na maciota, nem nada. Olha, ele puxou o cara com um choquinho. Olha, esse jogo me passa uma vibe muito de nostalgia, cara. É engraçado. Eu não sei muito no quê, mas ele passa. É mó legal. Uma coisa que eu tô percebendo, que eu não gostei tanto, é o personagem com essas frases de efeito. Embora a gameplay esteja interessante, as frases de efeito com o tempo é muito chato. Eu espero que tenha mais variedade ou não seja tão... Ele falando tanto isso, né? Ah, isso dói. That's gonna hurt. Olha lá, burn. Porque fica muito adiante quando o personagem fica falando as mesmas frases o tempo todo, né, velho? Outra besta ansia. Olha o tamanho dessa cobra, velho. Bonita essa construção de cenário, né? Acho que ele entrou dentro da cobra, né? Olha, ele tem um dash de choque ali. Agora tá parecendo uns bichinhos diferentes, hein? Pô, o combate parece que tá divertido, cara. Com essas habilidades aí, ó. É muito inimigo, tá louco? É, eles falam vampiro, mas tá mais pra capiroto, né? É um negócio meio doomzão. Aí, isso aí tem mais cara de vampirão, né? Highborn aí, ó. Um boyzão com barra de HP. Essa barra de HP tá me lembrando outro jogo. A forma que ela desce ali, eu não tô lembrando da onde. Na real, essa HUD tá me lembrando algum jogo. Eu não tô sabendo qual. Ah, maneiro. Vamos pirontar. Plum! Plum! Triste dia pro vampiral, hein? Esse cara me lembra o Blade. Evil West. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, X, Xbox One, PC. Tá pra todas as plataformas. Tá? O jogo tá de verdade interessante. Ele não tá caro no Steam, cara. Eu não vi o preço dele nos outros consoles. Eu não achei, na real. Mas na Steam, o preço dele não tá caro. Ele tava cento e pouco. Então, tá vindo por um preço bom ainda o jogo. E é isso, cara. O que vocês acharam desse jogo? Eu achei o jogo interessante, né? Só assim, parece ser um jogo linear. O que eles vão precisar saber é manter o ritmo do jogo. Porque jogos lineares tendem a ficar enjoativos. Mas se eles souberem, tipo, melhorar o jogo em questão de ritmo. Em questão de variação de habilidades, etc. Tem tudo pra ser um jogo sem golplayer. Eu acho que ele é sem golplayer, né? Bem interessante. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.